Nessa terça-feira, 1º de setembro, o TST publicou uma decisão judicial que envolve a greve dos Correios. Trata-se do nosso dissídio coletivo de greve, que corre no TST uma vez que a direção dos Correios decidiu retirar 70 das 79 cláusulas do nosso contrato coletivo de trabalho. A decisão ocorre em face de a ST ter ingressado no TST para declarar a nossa greve abusiva. Mas ficou demonstrado que a direção dos Correios contou uma história para o tribunal e uma outra história para a população. E uma dessas histórias é conversa fiada. Qual dessas você acha que é? A greve nacional dos Correios começou no dia 18 de agosto. A direção dos Correios não tardou em informar em seu site que o movimento estava normal e que a paralisação não tinha surtido defeitos. Em 19 de agosto, no segundo dia de greve, o site dos Correios informa que a rede de atendimento está aberta em todo o país. Em seguida, informa que 83% dos empregados estão trabalhando normalmente. No dia seguinte, a direção dos Correios solta uma outra nota em seu site, onde informa que naquela manhã 80% dos empregados estavam trabalhando normalmente. Eis que no dia seguinte, 21 de agosto, conforme informações que a direção dos Correios colocou no processo judicial, ela informa que há quase 22 mil empregados em greve e que isso representa 40% do efetivo operacional. Alguma coisa nessa conta não está batendo. Mas a direção dos Correios continua. Noticia no processo a ausência efetiva nos locais de trabalho de mais de 37 mil empregados, entre grevistas e trabalhadores do grupo de risco, gerando um afastamento de cerca de 70% do efetivo previsto nas unidades operacionais. Essa matemática aí ou está difícil de entender ou é conversa fiada mesmo. Mas, na verdade, tem um propósito. No processo judicial, a direção dos Correios solicita ao Tribunal Superior do Trabalho que decrete a abusividade da greve e que fixe uma multa de R$ 1 milhão por dia para cada sindicato. E mais, solicita ainda que tenha um contingente mínimo de 90% de pessoal trabalhando em cada uma das unidades. Isso é completamente contra a lei que prevê um contingente mínimo de 30%. Mas essa esparrela toda era para criar um discurso para o TST. Ocorre que parte desse discurso acabou colando. A decisão do TST fala em 70% de contingente mínimo e ainda uma multa diária de R$ 100 mil por descumprimento. É por isso que entre as duas verdades que a direção dos Correios contou nessa greve, eu fico com a que ela contou no seu site, dizendo que só tem 20% dos trabalhadores em greve. Dessa forma, não há nenhum desrespeito à decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Na mesma decisão, o TST definiu algo importantíssimo para os trabalhadores. O TST também decidiu que a empresa não pode descontar os dias parados enquanto não houver julgamento. Então, a empresa vai ter que resolver isso imediatamente. Por ora, o que importa é persistir na greve e participar da Assembleia dos Nossos Sindicatos nessa sexta-feira, dia 4 de setembro, onde vamos fazer uma avaliação completa da nossa greve. Compartilhe esse vídeo e ajude a mostrar para todo o Brasil que a direção dos Correios está contando meia-verdade nessa greve. Uma para o tribunal e outra para a população. Acesse o nosso site www.academy.com.br 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 Acesse o nosso site www.academy.com.br